Fala galera, tudo joga com vocês? Eu sou o Wendell Leader e hoje no canal mais um vídeo especial é a nossa disputa do Hero League do FIFA Mania News. Nós estamos nas quartas de final, jogo muito importante e pra não comprometer o meu rendimento e a minha qualidade na hora do jogo, reparei que no outro jogo que eu gravei pra vocês eu fiquei muito nervoso porque eu tinha que comentar, eu tinha que jogar e eu acabei errando muito gol, dando muita brecha pro adversário e quem sabe podia até ser eliminado da competição. Então, dessa vez eu preferi gravar o jogo e depois comentar, vou deixar o jogo aí pra vocês, vocês vão assistir o jogo e eu espero que vocês entendam porque é um nível de competição muito alto e vale uma vaga em São Paulo pra quem sabe uma vaga também no Mundial do FIFA. Então, por esses motivos eu vou acabar gravando somente a partir da gameplay, vou deixar pra vocês rolando aí, tá bom? Então segue o vídeo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL